Os deputados federais em Brasília podem decidir hoje pelo afastamento do deputado Wilson Santiago. Ele que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Vale lembrar que o Wilson Santiago está afastado já das funções desde o dia 23 de dezembro do ano passado. E aí a Câmara Federal vai decidir hoje se esse afastamento continua ou não. Essa é a expectativa. Portanto, aí muita movimentação em Brasília por conta dessa decisão. E o pessoal do Portal T5 está acompanhando tudo de perto. Assim que houver qualquer definição sobre esse assunto, a gente vai com certeza postar lá no Portal T5. Vale lembrar que Santiago foi denunciado, foi um dos alvos da Operação Pés de Barro da Polícia Federal. E aí o gabinete dele foi revestado, casa, enfim. Ele agora está respondendo a essa denúncia. E a gente segue o tambal.